Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Porto Ouvido. No programa desta semana, eu, Bruna Pinheiro, juntamente com a Gabriela Silva e a Mafalda Bom Pastor, trazemos uma homenagem à arte de rua. Desde o artesanato inusitado, até à criação de música usando legumes. Depois, fizemos ainda um itinerário de arte de rua. Para a reportagem, eu, Bruna Pinheiro, fui à Feira de Artesanato da Batalha. Encontrei a portuense Lourdes Caldas. Juntamente com o seu marido, Aristides Caldas, criam peças invulgares e criativas. Lourdes e Aristides têm como artigo principal as malas, mas não são acessórios comuns. Fazem as malas usando telefones antigos e rádios. Como é que se lembraram de tal coisa? Lourdes Caldas explicou-nos a origem da ideia. Pois a ideia não foi minha, nem a execução é minha. É do meu marido, que é atualmente um artesão, mas que sempre se dedicou a esta arte e que teve uma adolescência e início de idade adulta no Brasil, nas feiras de artesanato. E, portanto, a escola foi por lá. De seguida, Lourdes explica-nos como funciona a produção e venda das peças. Uma coisa que está inactiva, que não funciona e pô-la a funcionar com outra função. Quisemos também perceber, adesando o público, esta proposta de moda arrojada. Ah, sim, tem. São peças caras, mas quem gosta mesmo quer levá-las para muitos países. Não está a correr mal, está a correr bem. Percebemos que a ciência artesanal é a que serve como modo para esta produção. O artesanato, do trabalho, da minúcia, do detalhe, desventrar a peça toda por dentro e forrá-la e pô-la confortável e depois ouvir a admiração das pessoas. Isso também é uma forma de pagamento. Observamos uma grande diversidade cultural entre o público-alvo. Desde Canadá, Estados Unidos, diferentes países que já tiveram contacto com feiras, com peças também muito excêntricas e continuarem a admirarem-se, é porque é mesmo um bocadinho diferente. Mas então, em que ocasiões são utilizadas estas malas tão criativas? Os meus clientes, as minhas meninas da Polónia, andam com isso nas viagens que fazem para Amsterdam, para sítios onde a excentricidade impera. É um bocado isso, quer dizer, para eventos de moda. Eu gosto de gente que esteja do outro lado da linha. Tivemos curiosidade em perceber qual a característica mais marcante dos compradores das malas. O meu público-alvo é aquele que se está a marimbar para as críticas. Olha que doido, olha que doida. Não querem saber. Apetece-lhes desfilar por Santa Catarina com uma carteira feita de um rádio dos anos 70, 80? E vão. Pesado, desconfortável, mas vão. Como forma de persuasão das pessoas, Lourdes explica-nos a razão pela qual se deve investir nesta arte. Têm que vir cá e devem vir porque nós não nos singimos só às malas e àquilo que já está agora. De repente aparece uma peça que eu encontro num antiquário, numa quase lixeirinha e transforma-o de forma que a pessoa possa utilizar como um acessório de moda. A banca de Lourdes e do seu marido Aristides é um exemplo da criatividade que há no Porto. Na Praça da Batalha, muitos são os artesãos que expõem o seu trabalho todos os dias. Que arte de rua engloba muitas vertentes já é sabido. O que muitos não sabem é que até com legumes se pode fazer arte de rua. Esta semana, na Música à Moda do Porto, eu, Bruna Pinheiro, falei com António Bento, um artista de rua que utiliza legumes para criar música. António Bento é apaixonado por música. Já tocou violoncelo nas ruas, mas descobriu que é possível musicar qualquer objeto. Agora, espanta os portuenses e turistas com os seus legumes musicais. Qual será a magia por trás disto? Eu chamo António, sou músico de rua há quase três anos. Tenho hoje para apresentar o meu instrumento musical composto por legumes. E como é que um instrumento musical composto por legumes funciona? Algo até bastante simples. Portanto, isto é tudo um grande circuito elétrico ao qual eu estou ligado. Sempre que toco um legume, eu fecho o circuito e a informação que programei no fio ao qual o legume está ligado. Pessoa, desta informação, as notas que eu programo estão no software Ableton, no computador. É um software próprio para música. Basicamente, liga-se uns fios aos legumes, programa-se no computador e isso dá um som, como se fosse um teclado. Como é que surgiu esta ideia? Bem, eu tive péssimas experiências enquanto músico de orquestra e professor e tive que arranjar uma solução. Foi-se do meu agrado e abençoado com este número. Mas porquê legumes? E porquê não legumes? As frutas estragam-se muito rapidamente e os legumes têm a resistência para aguentar pelo menos um dia de sol. Então, isto todos os dias é renovado? Depende. No inverno, aguentam 3, 4 dias. Nos dias que correm, ainda comer mais sopa do que gostaria. Já alguma vez tinha experimentado fazer música com legumes? A invenção não é minha. Neste caso, estou a usar um hardware, um controlador MIDI russo, portanto, de uma marca leitrónica. Existem vários, mas este é o que mais possibilidades me oferece. E sentes que o público, em geral, gosta disto? Diria que sim. Porque é uma coisa diferente, não é? Completamente diferente. Já houve, assim, algum comentário que te fizeram sobre fazer música com legumes, assim, que te tenha marcado? Muitos comentários, alguns impróprios. Envolvem cenouras e tomates e ouve-se um pouco de tudo na rua. António Bento dá voz aos legumes e faz deles teclas de piano. Podes encontrar a música inusitada de António Bento na Rua do Bolhão ou até na Avenida dos Aliados. A arte está em todo o lado, até onde menos esperamos. Para o programa de hoje, a Gabriela Silva e a Mafalda Bom Pastor trazem um saio de casa. A Gabriela vai apresentar um itinerário de arte de rua, para que todos fiquem a saber onde a apreciar. Olá, eu sou a Gabriela e venho apresentar-te os melhores argumentos para saíres e respirares arte na cidade do Porto. Dirige-te até à Praça Carlos Alberto e caminha alguns metros até chegares ao restaurante Stick'n'Shake. Aí, tens a oportunidade de admirar um colorido mural de azulejos da autoria de Joana Vasconcelos. A seguir, contempla uma pintura de 150 metros quadrados em homenagem a Dom Quixote e Sancho Pança. Apanha um metro e sai na Estação da Trindade. Nesta vanguardista estação, destaca-se o grande mural de Mr. Dio e a Azul Luzá. A alguns metros, vais encontrar o Café Bar Candelabro. Se tens interesse em saber mais sobre publicidade no século XX, vais adorar lá estar. Como próxima paragem obrigatória, aconselhamos o Mercado do Bolhão, que também reflete a arte urbana na cidade. A poucos minutos daí, encontras a Capela de Santa Catarina, uma construção do final do século XVIII, famosa pelos seus azulejos. Caminhando alguns minutos até à Rua das Flores, podes terminar apreciando duas das pinturas mais significativas numa das mais emblemáticas ruas da cidade. Então, consegui convencer-te a contemplar a veia artística do Porto? Basta andares pelas artérias da cidade. Eu cá não vou ficar em casa. Sais também? E é com uma autêntica celebração da arte da Invicta que termina mais um programa do Porto Ouvido. Voltaremos em breve, sempre com um modo de alegrar a vossa semana. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.